Vai ser para o comércio, né? Vai ser para a entrega do comércio. Então, é muito fácil. Olha, já tem isso daí, tem embalado. Aqui do outro lado tem mais um bocado já embalado. Quer dizer, isso aqui vai tudo para o comércio agora. A gente está saindo. A gente tem a produção, a gente tira de manhã. Pega até meio-dia, depois meio-dia já está entregando. Não fica só o outro dia, não. Muito fácil de entregar. Tem quantos dois aí? Aí já tem quatro. 22, né? 2, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21. Tem outra lá, não? Não. Errei. Confere aí, porque ele teria de levar mais. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, certinho. Então, está certo. Está aí, hoje a produção foi 22, 12. Temos fogo e galinha pondo agora, que a gente está reformando a quantidade. Mas tem muito que vai chegar daqui mais uns 50, 60 dias. Então, a gente vai levando do jeito que a gente pode. Aqui a gente vai para dentro da caixa. Vai tudo embaladinho, certinho. É só chegar e entregar. Olha só. 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 Quem gostou do vídeo, deixe um joinha. Se inscreva no canal. Muito obrigado. Fiquem com Deus.